Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de beta, a 1.16.100.57 pra Minecraft Bedrock Edition. E nessa beta eu já tô aqui com essa seta fantasma que continua aqui, cara. Já me ensinaram como é que retira, mas... bom, eu não retirei. E eu sei que eu tô um pouco atrasado com essa beta que saiu semana passada, mas eu preferi aí focar na última beta porque nós tivemos várias e várias novidades que eu resolvi trazer e explorar pra vocês, beleza? Essa beta aqui nós tivemos várias correções, inclusive dois novos comandos, e eu vou passar por quase tudo, os principais pontos. Lembrando que essa é uma versão beta, então eu não recomendo que você jogue, abra o seu mundo nela, porque pode crachar e você pode perder o seu mundo para sempre. Se você quiser fazer isso, lembrando que a beta só funciona pra iOS e também pra Windows 10, ah, e no Xbox, né? Eu recomendo que você faça um backup do seu mundo pra você não correr o risco de perder ele pra sempre, porque isso é muito chato. Bom, agora sim, vamos pra todos os bugs. Nessa atualização nós tivemos várias melhorias em relação ao carregamento de chunk no mundo, tá? Eu tava jogando algumas betas aqui nessa 1.16.100 e já percebi que tava muito lento o carregamento, tá? O que é estranho é que algumas betas atrás nós tivemos Render Dragon adicionado e nós não tivemos até agora, né, a readição, porque ela foi retirada e nunca mais voltou, né? Então, bom, espero que o Minecraft fique mais liso e também com menos crashes, ou seja, fique fechando menos o jogo repetidamente e de acordo com a Mojang, mais correções relacionadas a isso foram feitas aqui no jogo. E por falar em performance, o próximo bug corrigido tem a ver com os portais. Quando o portal, ele quebra, ele gerava um bug, né, principalmente naquela farm de ouro, que é o seguinte, ele liberava várias e várias partículas, né, e de um efeito, um padrão, de uma forma que deixava o seu jogo mais pesado e agora isso foi corrigido. O próximo bug eu não sei muito bem como a pessoa descobriu, mas provavelmente ela tava, sei lá, naquelas dungeons e encontrou um mob spawn e colocou água em cima, mas basicamente é que agora os criadores de monstros, eles vão funcionar debaixo d'água. Ué? Eu acho que não, hein? Vamos pegar um outro mob aqui, tipo zumbi, peraí. Zumbi, cavalo, zumbi não, zumbi normal. Ah, agora sim, é, parece que a galinha não funciona, mas esse mob aqui, ele funciona. Será que a galinha funciona aqui em cima? Deixa eu ver. Funciona. Que bizarro, ou seja, não foi 100% corrigido, né? O próximo bug é para jogadores de Xbox, especificamente. Quando você tava jogando no Xbox e o seu mundo crachava, fechava do nada, ele poderia sumir da sua lista de mundos e agora isso não vai acontecer mais, então você não corre mais perigo, assim, de acordo com o Mojang, eu não coloco na mão no fogo de perder mais os seus mundos quando acontece um travamento ou um fechamento do nada. Essa versão que tá bastante bugada, inclusive, né, tava mais nas 0.56, agora melhorou nessa 0.57, corrigiu a questão da liberação dessa conquista, The Beacon Nature, que é quando você cria um beacon, né? Antes ela não estava sendo desbloqueada constantemente. E para aqueles que são apaixonados com as conquistas do Minecraft, quando você chega 100%, você libera um troféu do Minecraft. Bom, isso também não estava acontecendo constantemente e foi corrigido nessa atualização. Eu fico muito feliz que esse bug não aconteceu comigo no último episódio lá de Bedrock Survival, que a gente veio pegar a Elytra, porque eu ia ficar muito chateado, mas algumas pessoas falaram que as Cidades dos Fins em alguns baús não estavam gerando totalmente os tesouros. Isso foi corrigido nessa atualização. Agora viemos para o Nether, que o próximo bug tá aqui, que é justamente essa coluna aqui de basalto, é que no Soul Sand Valley, ou seja, o Valley da Areia das Almas, digamos assim, agora vai criar constantemente essas colunas de basalto. Agora voltamos ao mundo normal e temos atualização na caixa de colisão do player enquanto ele nada. Basicamente a caixa de colisão é o que vai definir se você vai tomar dano ou não quando você estiver ou voando ou debaixo d'água, ok? Então vamos supor que aquele afogado ali tenta me dar um dano. E como a caixa de colisão não estava certinho, ele vai ter mais dificuldade para poder fazer isso. Ai meu Deus, tá lá, já me deu um dano. E agora vamos para uma modificação bem interessante aqui em opções, que tem a ver com a distância de simulação. Basicamente é que agora o range, ou seja, a área de spawn dos mobs, vai escalar de acordo com a sua distância de simulação. Então quanto menor a sua distância de simulação, que você pode ver aqui nas configurações, mais perto os mobs vão spawnar. Quanto maior a sua distância de simulação, mais longe os mobs vão spawnar, ok? Para você que não sabe, quando o Aldeão teve aquela grande atualização que veio as vilas personalizadas e os villagers, foi um separador de águas para eles, já que na época existia o Aldeão V1 e o Aldeão V2. V2 é o que a gente tem hoje. Só que tem várias pessoas que ainda jogam em mundos que foram gerados naquela versão. Então o Aldeão antigo, que aqui no caso não tem nenhum antigo, às vezes ele tinha algumas questões relacionadas a level up, ou seja, quando você vai fazer troca com eles, eles não upavam de level. Então você não conseguia desenvolver as trocas daquele Aldeão. E por falar em Aldeões, aqui a gente está em uma vila, ó, maravilha. E é o seguinte, sabe naquelas suas farms de cenoura que os Aldeões fazendeiros, eles parem, eles simplesmente param de colher as coisas, ou eles, tipo assim, ficam olhando para o bloco e não faz mais nada? Pois é, isso acontecia por causa de um bug que fazia os Aldeões não trabalhar consistentemente, tá? Acontecia também dos Aldeões fazendeiros ficar aqui, ó, no compostador sem fazer nada por várias e várias horas, e de acordo com a Mojang, isso foi corrigido. Todo bug de Aldeão que é corrigido, para mim, é muito bem-vindo. Mas eu estou esperando o dia que a Mojang vai implementar aquela questão do Aldeão só mudar a profissão quando ele realmente tiver contato com o bloco. Sabe aquele mob que ninguém gosta dele, que ele aparece à noite, chamado de Fantasma? Pois é, nós tivemos uma atualizaçãozinha nele, agora quando ele bate a asa, ele gera um som, olha só. Também que vou até aumentar meu som do jogo aqui, para a gente conseguir ouvir melhor. Toda vez que ele bate a asa, vai dar esse barulhinho de vento batendo. Aí, ó. Sabe os nossos amiguinhos andarilhos? Porque, sinceramente, eu raramente vejo as pessoas utilizando ele, mas, enfim, tinha um bug que era o seguinte, ó. Quando você andava com ele, você não conseguia subir no bloco de magma. E agora, você pode, ó. Mas eu não estou conseguindo nem guiar ele, mas o que está acontecendo aqui? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ele travou. Eu travei o bicho. O bicho travei. Agora vai. Ó, ó. Está conseguindo subir aqui perfeitamente. Agora, aquele bug ali é novo, hein. de travar o bicho. Espera aí. Ó. O que é isso? O bicho travou, velho. Que coisa bizarra. Esse aqui está caindo, tá? Esse aqui também cai. Espera aí. Ó. Esse aqui também está travado. Espera aí. Vamos ver se esse aqui cai. Ah, não. Esse aqui cai, ó. Os dois estão travados, cara. Que coisa mais bizarra. Bom. Outra correção aqui, ó. Relacionada, ó. Ao Nether. É que agora, quando você tem um mob que está laçado e você vai para o mundo normal. Vamos ver se vai dar aqui. Você, teoricamente, não perderia o laço dele. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos laçar. Ah, tá. Nossa, que bizarro. Vocês viram isso? Não, calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Eu vou laçar ele. Vou ir para o outro mundo. Beleza. Não estou com o laço. E agora eu vou voltar. E agora aqui, ó. Eu estou laçado. Opa. Fui de novo. Espera aí. Volta. Agora sim. Ó. Eu estou laçado com ele, mesmo estando em outra dimensão. Que coisa mais bizarra, cara. É como se eu tivesse, tipo... Como se eu salvasse o estado que eu estivesse quando eu saio do Nether e voltava exatamente quando eu volto para cá. Esse bug já encheu muita paciência de muitos de vocês, eu aposto. Mas sabe quando a abelha entrava ou no ninho ou na colmeia e não conseguia sair mais? Além disso, o ninho ou a colmeia gerava sem essa parte aqui, ó. Da... Da frente. Isso era muito ruim, cara. Muito ruim. E agora esse bug foi corrigido. Isso aqui eu achei meio bizarro. Mas olha só. De acordo com a Mojang, o caule, ele teria que ficar separado. Mas aqui no caso está duplicado, né? Olha. Tem caule aqui em cima e aqui embaixo. Tem aqui nicelio aqui em cima e aqui embaixo também. Eu não entendi muito, muito bem o que ela quis falar sobre essa correção de bug. Até porque na minha cabeça ela gerou um bug novo aqui, ó. Que são os itens duplicados no inventário. Inclusive, o Natureza aqui, que é a legenda dessa categoria, está em cima do X aqui, ó. E já que eu estou aqui no inventário, uma coisa que estava muito ruim na última versão, vamos ver se foi corrigida, é o nome dos itens, que agora voltou certinho ativa, cara. Que felicidade. E os estandards personalizados, agora eles voltaram a funcionar. e agora a bancada de trabalho mostra corretamente os itens que você pode craftar. O que não estava acontecendo nas outras betas. Isso aqui está me incomodando muito, cara. Você está doido? E agora, de acordo com a Bojang, quando você crafita um item, agora sim, você vai conseguir ver, ué, cadê? Teoricamente, era para você ver a quantidade de dano que o item gera. E também, não só o dano, mas a durabilidade daquele item, né? Mas, não foi corrigido isso. Não para mim. E lembra que eu falei para você sobre a cabeça dos mobs, que você só conseguia pegar um tipo de cabeça, e não conseguia pegar mais as outras? Pois é. Agora, isso foi corrigido. Você consegue pegar todas as cabeças dos mobs. Vamos tirar aqui o diamante e vamos ver se a gente realmente consegue isso. Aqui, maravilha. Todas as cabeças voltaram perfeitamente. Além disso, nós tivemos várias correções relacionadas ao touch controls, que é basicamente quem joga aí em celulares ou computadores ou qualquer dispositivo que tenha o uso de tela touch. Nós tivemos várias e várias correções. Eu vou deixar o link aqui na descrição do log completo, porque como eu não jogo e eu não vi esses bugs acontecerem, então fica um pouco difícil de eu explicar todos para vocês. Ok? Bom, lembrando que eu trouxe só o resumo das principais modificações e agora vamos para a adição mais legal aqui dessa atualização, dessa beta, que foi os dois novos comandos. Vamos começar pelo Clear Spawn Point. Mas antes de falar sobre ele, a gente tem que compreender uma coisa. Existem vários comandos aqui para definir o ponto de spawn dos players no mundo. Você tem o SetWorldSpawn, que define o seguinte, sempre que todo mundo spawnar, vai spawnar naquele ponto, ou seja, naquela coordenada. Lógico, para você usar esse comando, você tem que estar com os cheats ativos, certo? Beleza. Você também tem o Spawn Point, que aí você define o ponto de spawn para aquele determinado jogador, então não é para todo mundo, e aí você não tinha uma forma de remover isso. Então, se você estivesse fazendo, sei lá, um mapa de aventura, ou algum add-on, se você definisse que o ponto de spawn daquele jogador especificamente seria naquele lugar, não tinha como você remover isso, a não ser adicionando um outro ponto de spawn. agora você pode usar aqui o comando Clear Spawn Point e o nome do jogador para limpar todos os pontos de spawn daquele jogador, ou seja, ele vai spawnar originalmente no ponto de spawn do mapa que ele está. O outro comando que também foi adicionado é o Event, que é diferente do Mob Event, tá? O Mob Event é para você, bom, gerar eventos de mobs no jogo. Por exemplo, o Wondery, vamos fazer esse evento aqui, True, então você pode gerar um evento aí do Wondery Trader no seu mundo, você pode fazer a mesma coisa, só que com o Pillager Patrol, ou seja, você pode ativar ou desativar os eventos no seu mundo, né? Então assim, ah, eu não quero que spawna as patrulhas, então você coloca aqui, falso, e aí não vai spawnar mais nenhuma, e você consegue fazer isso para as patrulhas, para aqueles vendedor ambulante e para o Ender Dragon, tá? Mas, vamos falar sobre o que foi adicionado nessa versão, que é o Event, que é o seguinte, todos os mobs têm eventos pré-determinados, eventos é igual a ações, tá? Então aqui, vamos escrever Entity, e aqui a gente pode definir um foco, em qual mob a gente vai querer que esse evento funcione. Tá, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um Creeper, vamos colocar ele aqui, maravilha, e aí a gente quer que esse Creeper, ele transforme em um Charger Creeper, então vamos vir aqui, Event, Entity, aí a gente pode colocar todas as Entidades, eu não vou pré-definir se eu quero, não, eu vou fazer isso sim, calma aí, maravilha, e aqui ó, eu vou usar o evento, o nome do evento Become Charged, vamos ver se vai funcionar, cadê o Creeper que tava aqui? Acho que ele desapareceu, então vamos spawnar ele novamente e fazer maravilha lá, então tá funcionando, ele vai virar aqui ó, um Creeper carregado, né? E esse comando não adiciona tanta coisa assim no nosso mundo, tá? Mas pra quem adiciona, pra quem faz Addams e esse tipo de coisa, eu acredito que vai ter um impacto bem positivo, tá? E essa beta a 1.16.100, ela tem se mostrado adicionar muitas coisas legais pra... Ah, ele aqui ó, ele foi parar aqui, se escondeu ali ó, ela adicionou muitas coisas legais pros criadores de Addams e é por isso que eu tô muito hypado e muito animado porque nos próximos meses, várias pessoas que estavam criando mods, Addams para Minecraft Bedrock e Hunts simplesmente pararam, largaram, deixaram de lado porque era difícil, agora vão voltar a fazer vários Addams, então eu tô muito animado pra ver o que que vai chegar no Minecraft. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, muito obrigado pelo apoio de sempre, lembre-se, nessa semana, no sábado, no dia 13 do 10 ao meio-dia, nós temos a grande live do Minecraft 2020 e vamos saber qual será a próxima atualização e também qual é o mob que vai ganhar a votação. E se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre o mob, vai entrar aqui agora, eu indico bastante pra você já ir pensando aí qual mob que nós vamos votar. Hashtag Team iSologger. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, até o próximo e fui! Vem cá, isso, isso. Será que se eu pegar esse bicho ali e colocar em contato com ele, calma, calma, ó, 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 agora calma, beleza, eles vão explodir, vai!